Fala galera, beleza? Vocês estão no Bora Mundo e a gente vai para mais um vídeo. Eu sou o Ujne, estamos estudando história, tá certo? História. Usando o livro do Boris Fausto. Esse livro é que ele é muito utilizado principalmente para quem está prestando concurso público. Utilizam esse livro para tirar as questões dele, tá certo? Bom, vamos lá então. Eu estou falando de todo o processo de colonização do Brasil, de construção de uma nação. Então a gente está falando nesse vídeo agora sobre as capitanias hereditárias. Você vai entender o que são as capitanias hereditárias, como eram administradas e as principais informações sobre elas, certo? Então vem comigo, vamos lá. Capitanias hereditárias, né? Primeira coisa importante, necessário colonizar a nova terra. Tinha esse sentimento porque veio através de um debate político, de uma dinâmica política do governo de Portugal, tá? Da coroa, em que eles viram que era necessário colonizar essa nova terra que foi descoberta, tá? Então, chegaram lá, terra, Brasil, a gente precisa, vamos fazer o que com ela? Teve no começo uma certa dificuldade de até explorar a terra, né? Isso no vídeo anterior eu falo. Fica a dica para você vir aqui na playlist e ver os vídeos anteriores. Mas depois eles vão descobrir como é que eles conseguem, de fato, fazer isso. E como é que eles vão administrar algumas políticas dentro dessa terra. E aí que vai surgir as capitanias hereditárias. Vai vir, então, dessa necessidade de colonizar. Esse é o primeiro ponto importante, tá certo? Bom, dentro disso a gente vai ter um fato importante que vai dividir o primeiro momento, que foi meio monótono, que é o momento ali de primeira descoberta, olhando como é que está a terra, o que podemos explorar dela. Isso vai vir de 1500 a 1530, mais ou menos. E a gente vai ter uma expedição de quem? Do Martim Afonso, tá certo? Essa expedição dele é de 1530 a 1533, tá? Essa expedição do Martim Afonso, ela tinha algumas especificidades, ela tinha alguns objetivos, tá certo? E são esses, olha só. Patrulhar, tá certo? Patrulhar a costa, até porque é uma imensidão de terra muito grande. Então, ele fazia essa patrulha, até porque ele era um navegador, tá? Outro ponto importante era estabelecer a colônia, então já tinha, já veio com essa missão de estabelecer, de fato, uma colônia ali, né? Estavam desenvolvendo os trâmites de como é que isso ia ser feito. Outro ponto importante era explorar a terra, também ver os trâmites de como a gente vai explorar essa terra, que a gente já conhece em partes. E outro ponto importante, que é a ocupação efetiva da terra. Então, é uma ideia de como é que a gente vai fazer de forma geral, como é que a gente vai ocupar a terra, como é que a gente vai trazer essa galera pra cá, como é que a gente vai tornar produtiva. E tem toda uma estrutura, tá certo? Lembrando que no mundo, na época medieval, nós estamos saindo, na Europa, né? A gente tá saindo da época medieval, da Idade Média, né? Conhecida como Idade Média, que vem de 400 depois de Cristo. E vai acabar mais ou menos em 1400, a Idade Média dura mil anos. No período que Portugal tá fazendo todas essas navegações, tá começando uma dinâmica de comércio diferente, tá surgindo uma burguesia comerciante, que comercializa produtos, que já não tá mais dentro dos poderes da igreja. E aí a gente vai começar a Renascença, depois vai vir o Iluminismo. Nós estamos falando do mundo que tá mudando, explorando novos continentes, desenvolvendo o comércio, e aí desenvolve o comércio com as Índias, com outros continentes, com outras regiões, com outros povos, tá certo? A descoberta do Brasil e a dinâmica que vai acontecer aqui, a preocupação de colonizar, de tornar uma potência, de produzir, vem desse momento anterior de desenvolvimento histórico da civilização. Beleza? Então, a gente vai ter essas preocupações aí. Então, o Martinho de Sá, o Martinho de Sá, o Martinho Afonso, ele tá ali com essa navegação, e a partir desse momento vai se dividir a história em dois. Do primeiro momento, o momento, como eu disse, foi monótono, desse segundo momento, então, vai vir todo um desenvolvimento. Nesse momento, também, vai vir o Dom João III, que ele praticamente cria as capitanias hereditárias. Vai começar, então, o processo de criação das capitanias hereditárias, que funciona da seguinte forma. Foram lotes de terras gigantescos, do tamanho de estados, certo? Divididos em 15 partes. Então, você tem uma linha do Mediterrâneo, e todos vocês já viram, quem já estudou, já viu, a foto das capitanias hereditárias. Eu não tenho aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês a foto no finalzinho do vídeo. Enquanto isso, eu vou falar para a minha assistente procurar pra mim uma foto das capitanias hereditárias. Sofia, procura pra mim foto de capitanias hereditárias. Aí deve ter, no livro que você tá. E no Atlas, deve ter. Se não tiver aí, tem no livro de história. Um livro de história vermelho no meu... Como é que fala? No meu escritório. Pode pegar lá, que tem a história da colonização. Traz aqui pra mim, que eu vou caçar pra mostrar pra galera. Que eu vou mostrar pra vocês as capitanias hereditárias. Lógico, o desenho é todo feito bonitinho, mas não era tão bonitinho assim. Era uma ideia abstrata de como iam ser divididos, de fato, as capitanias hereditárias. Tá certo? Como é que iam ser divididos e estabelecidos essas regiões? Tá? O que que acontece? A gente vai ter, então, esses 15 lotes, tá certo? Que vão ser divididos no litoral, né? Do litoral do Brasil. Então, vai sair do litoral essa linha, tá? E vai ser puxada até pra praticamente o centro do Brasil, tá? Que é o Mediterrâneo de Tordesilhas, que é o nome daquele local. Então, vai ser um monte de listrinha que eu vou mostrar pra vocês aqui. E qual a importância? A importância é a importância administrativa econômica pra você ter controle sobre as terras e você administrar produtividade, principalmente e localização da exploração, tá? Então, você tem um espaço pra explorar, você divide. Então, você tem uma noção, inclusive, de monitoramento, acompanhamento, capacidade de exploração e tudo mais. Então, o que acontece? Você vai ver aqui que essas capitanias hereditárias, elas estão vindo num momento onde a gente não se sabe direito o que fazer, né? Como fazer. Mas são tomados algumas posturas interessantes sobre a divisão da terra, política de exploração, que é parecida com o que nós temos lá no feudalismo, com o sistema feudal. Tanto é que vão surgir, a gente vai falar mais pra frente, as teorias de um Brasil feudal nesse momento, certo? Então, a gente vai ter esse primeiro momento e isso são as capitanias hereditárias. São lotes gigantescos de terra de regiões que foram divididas em 15 partes, certo? Bom, aí, capitães, donatários, são aqueles caras que vão tomar conta das capitanias hereditárias, tá? Esses capitães donatários, eles vão ter uma missão. Uma coisa importante aqui é que a gente tem que entender que esses lotes, eles não foram dados a essas pessoas, né? Essas pessoas foram colocadas lá, é como se tivesse uma espécie de sorteio, de escolha, aonde você está lá pra cuidar. Aquilo não é seu, você tem uma série de direitos que você pode desenvolver dentro de uma capitania, dentro da sua região. Eram regiões enormes, a gente vai ver mais pra frente. só que não era seu, não é seu. Esse pedaço gigante não é seu, é pra você produzir. Inclusive, tinha uma parte de atributos que você tinha que pagar para a coroa, porque você está produzindo na terra ali, tá? Então, a gente vai ter esses caras que são os capitães, né, donatários. Quem eram esses caras? Informação importante, a gente vai ter vários tipos de personalidade. Na verdade, eles eram pessoas bem mistas, não eram só políticos. Tinha gente de todo tipo de grupo, tá certo? A gente vai ter como mais famosos na história o navegador, o próprio Martim Afonso, a gente vai ter o Jorge de Figueiredo Correia, tá certo? E assim como outras personalidades também, tem banqueiro, investidor, tem uma série de pessoas, pessoas da coroa também, que vão fazer parte desse grupo seleto, que vão ser escolhidos ali pra administrar ou que vão participar ou vão mostrar interesse a administrar uma capitania hereditária, tá certo? O que que vai acontecer? Uma coisa importante é que dentro desse grupo não tinha, e aí isso é um critério muito importante, não tinha praticamente ninguém da alta nobreza, por quê? Essas pessoas aqui, isso vai ser muito determinante, as pessoas da alta nobreza, elas estavam focando em outras regiões que já eram produtivas, já eram conhecidas, já estavam em desenvolvimento, então pra eles era muito arriscado vir pro Brasil uma terra do nada, recém descoberta pra produzir alguma coisa, era quase como uma aventura comercial, então era muito difícil, eles estavam focados em outras questões, estavam focados nas índias que já eram produtivas, no próprio desenvolvimento de Portugal na Europa e principalmente no que estava acontecendo nas ilhas atlânticas, então quer dizer, a gente tem um tipo de grupo que está administrando esses locais bem de início quando não se sabe direito o que fazer com eles, como dá pra se produzir e se desenvolver com eles, tá? Bom, dentro disso a gente vai ter então o poder desses donatários, desses donos desses locais gigantescos, existiam alguns poderes importantes, como eu disse pra vocês, eles têm uma série de poder, mas que não tiram o poder da coroa em ser dona desses pedaços enormes de terra de regiões, né? Alguns dos poderes importantes que eles tinham era o primeiro, primeiro era o poder econômico e administrativo dentro do seu espaço, então por exemplo, você pega um terreno gigantesco, um escampo de futebol e você tem um poder administrativo e econômico, o que que isso significa? Administrativo é que você pode pensar uma forma de administrar de como vai ser produzido, quem que eu vou contratar, quem que eu vou mandar embora, como é que eu vou organizar setores, organizar produção, organizar as populações porque eram terras do tamanho de estados, então tinha várias populações lá, né? estavam desenvolvendo inclusive tribos indígenas, grupos indígenas dentro daquelas regiões, né? Então o que você está vendo ali é um poder que dá de início para essa galera, para esses administradores, para que eles consigam de fato estabelecer alguma coisa, né? Eles consigam de fato fazer aquilo ter um formato, né? De uma região produtiva com uma cara de aldeia que vai se desenvolver para uma cidade, para um estado, então eles tinham esse poder administrativo dentro da sua região, tá certo? Bom, eles podiam doar seis marias, seis marias eu já vou explicar o que que é, eles podiam doar esses pedaços de terra, tá? Então, porque é uma região muito grande, pensa num pedaço de estado, um pedaço do tamanho da Bahia, dentro desse pedaço, pô, um grupo ou um cara para administrar esse pedaço é uma coisa muito grande, tá? Tanto é que vai dar ruim esse negócio de, de tratado de Tordesilha desses espaços administrados aí, tá? Divididos. Então, o que acontece? Eles podiam doar para outras pessoas, e aí está o poder administrativo econômico também, eles podiam doar para outras pessoas que aí sim, essas pessoas iam tornar esse espaço produtivo, tá? Esse espaço dinâmico, produtivo e desenvolver. Então, eles podiam fazer isso porque eles dão na mão de outras pessoas para que elas desenvolvam e eles façam monitoramento, eles meio que distribuem aquilo que eles estão tomando conta. como se ele fosse o gerente e ele vai nomear líderes de setores, que são esses pedaços de terra, tá? Então, era um outro poder que ele tinha também. Ele tinha poder, obviamente, de criar milícias e para você que não entende o que é milícia e já endemoniza esse nome, hoje em dia a gente tem a polícia, mas nós tínhamos as milícias. As milícias é um grupo policial, vamos dizer assim, menos especializado e geralmente existe donos dessas milícias, tá? Então, por exemplo, um dono de terra com uma puta terra muito grande, meu, ele tinha que formar um grupo policial para monitorar essa terra, né? E ele precisava que esse grupo fosse um grupo armado, fosse um grupo que tivesse uma espécie de poder na lei, né? representasse o senhor daquela terra e esse grupo era uma milícia formada que ia proteger essa terra de uma forma policial, né? Vamos dizer assim. Então, ele podia formar milícias. Inclusive, um outro poder que ele tem era de administrar os colonos daquele local, de falar assim, ó, vou escolher determinados colonos que vão fazer parte, por exemplo, da dinâmica do grupo militar deste ambiente, desse local que eu controlo, tá? Então, esses eram os dos poderes, tá certo? Esse eram alguns dos poderes dos donatários que eram donos desses espaços de terra, beleza? Agora, o que é a Seis Marias? A Seis Marias é muito importante porque ela vai virar um mega problemão aqui no Brasil, tá? Seis Marias é o quê? É uma extensão de terra virgem geralmente enorme, enorme mesmo, tá? E tinha algumas regras. As regras principais de quando você doa umas Seis Marias para uma pessoa é que essa pessoa tinha que cumprir algumas coisas. Lembra que um dos focos era a questão produtiva. Então, essa pessoa, ela tinha que cultivar, ela tinha um espaço de cinco anos, ela tinha que se tornar essa terra produtiva, então ela tinha que cultivar essa terra dentro desses cinco anos e ela ainda tinha que pagar atributos para a coroa. Isso aconteceu uma coisa importante porque assim a maioria deu errado, a maioria se tornou terra improdutiva e ficou como simplesmente domínios de terras daqueles senhores donatários ao longo do tempo. Então, a maioria foi improdutiva e não conseguiu desenvolver para pagar atributos, não conseguiu desenvolver aquele espaço de terra, certo? Limites mal definidos. Um outro problemão é que essas seis marias tinham limites mal definidos para vocês terem uma ideia do tamanho da terra. É que quando eu falo assim terra, a gente tem uma ideia de terra muito pequena quando eu falo assim a terra do fulano de tal. A gente pensa em alguns terrenos geralmente, ou talvez uma vila. Mas as terras aqui elas eram de tamanhos indefinidos e geralmente quando eu falo terra são lugares gigantescos quase do tamanho de estados, tá certo? A gente tem aí dois espaços conhecidos, aliás, três espaços conhecidos, né? Que são os domínios de Braços Cubas, tá certo? Onde os espaços juntos de seis marias eram igual às regiões de Santos, Cubatão e São Bernardo. A gente está falando de cidades, é um negócio enorme, tá certo? Então essas comunidades aí elas eram seis marias, né? Elas eram espaços de terra gigantescos, é desse nível que a gente está falando. Espaços de terra que dependendo do grupo que você tinha o seu comando, você não conseguia explorar muito menos fazer de ser produtivo. Então tudo isso vai gerar um problema que é um problema administrativo da época, tá? Outro ponto, o direito da coroa nas capitanias. a coroa nunca perdeu o direito de domínio das capitanias hereditárias, tá? Essas capitanias é o seguinte, ela tinha os seus donatários, as pessoas que estavam cuidando, só que a coroa sempre manteu o domínio maior sobre isso, tá? E um das dinâmicas de domínio da coroa, dos direitos da coroa sobre aquele espaço de terra era o seguinte, eu vou dar três aqui que são pontos importantes. A coroa mantinha o monopólio de drogas e especiarias daquela terra ainda, tá? Então quer dizer, ela tinha como fiscalizar e tinha o monopólio, ela tomava conta, parte da produção que era produzido, né, que era muito pouco, era dela. Outra coisa é aplicar a justiça, ela também podia aplicar uma justiça principalmente quando afetava um nobre que estava naquelas regiões, então ela também tinha, ela tinha esse poder de entrar como Estado e aplicar sua justiça nesses espaços aí. Isso sempre acima daquele donatário que está ali cuidando da terra de uma forma temporária. Outra coisa é a renda da coroa recolhida. A coroa naquela época ela treinou, tinha muitos funcionários e levava os funcionários para fazer essa fiscalização para recolher, tá certo, essa renda que era parte da coroa. Então quer dizer, ela tinha um certo domínio, uma certa fiscalização dentro dessas terras possíveis aí. Tá? Outra coisa importante que era o seguinte, né, a ideia da coroa principalmente de início, né, de fazer isso e se tornar produtivo era o que? Integrar a colônia, que era no caso o Brasil, na economia mercantil europeia. Então lógico, você tem um, você está ali construindo um império, tendo domínio sobre outras regiões, principalmente regiões que não são suas vizinhas, que são espalhadas, você vai ter um domínio que vai ser feito de várias formas, o domínio vai ser feito de forma econômica, de forma militar, de forma política, social, cultural, né, e isso é um império, tá? Então ela estava fazendo essas construções, então um dos objetivos de tornar o Brasil eficiente na questão de desenvolvimento produtivo era fazer com que essa produção se ligasse exatamente com a economia mercantil europeia daquele momento, tá? E isso vai trazer as teses, principalmente de historiadores portugueses da Europa, a tese que vai dizer que existe uma natureza feudal na colonização, tá? Que é uma tese, na verdade, que ela acaba ligando alguns pontos de uma forma ou de outra, porque essa ideia das capitanias hereditárias, onde você é dono de uma terra, mas você paga tributos a um senhor maior e que tem mais domínio sobre a sua terra, mas ainda assim a sua terra é sua, você produz, mas você tem, é sua enquanto você paga, né, essa quantidade para esse senhor é muito característica do feudalismo, só que só isso não era suficiente, as questões levantadas não eram suficientes para justificar olhar para o Brasil e colocar nele uma natureza feudal, tá certo? Então existe um longo debate, mas de forma geral a gente olha e não teve essa característica, principalmente por esse principal objetivo, né, da coroa, em que não era você produzir, tá tudo bem, manda a minha parte, não, era você produzir porque você vai ser meu, é uma extensão, tá? E isso era muito importante, então tem várias características, mas dentro de todo o debate o que fica é que não teve essa natureza feudal, tá certo? A dinâmica era outra, tá? E principalmente a natureza em si do que estava acontecendo era outra, certo? E isso vai trazer o fracasso das capitanias hereditárias, tá certo? Bom, e as que deram certo? Temos 15, né? A maioria deu errado, duas que deram certo praticamente é a de São Vicente e a de Pernambuco, tá certo? As outras, por uma série de motivos, elas não conseguiram se manter, se estabelecer e serem produtivas, por vários motivos, falta de renda, falta de recursos, falta de produtividade, falta de experiência, e aí entra aquilo que eu falei pra vocês, a alta nobreza que tinha dentro da sua administração um corpo de pessoas, de profissionais muito mais experientes pra fazer isso acontecer, não estavam lá, estavam explorando outros lugares que eram já mais produtivos, então quer dizer, selecionar essa galera pra ser donatário também traz esse problema da falta de experiência, uma falta de uma série de mecanismos que eles não conseguiam ter e desenvolver pra fazer aquilo se tornar produtivo, então isso também faz parte da ideia do porquê, na verdade, que não deu certo a maioria das capitanias editárias, não se tornaram produtivas, não se tornaram lugares de regiões, de populações que habitavam ali pra desenvolvimento, tá certo? Então a grande maioria deu errado, duas que deram certo, a maioria deu errado pra mais ou pra menos, tá? Então assim, teve umas que deram muito errado e teve umas que deram errado, mas é assim, conseguiram alguma coisinha lá, estão desenvolvendo, mas não conseguiram pra frente muito também não, tá certo? Isso daqui é importante. Bom, sendo assim, depois a gente vai chegando mais ou menos em 1750 ali, a gente vai perceber que as capitanias vão começar sendo retornadas pela coroa. Elas tinham um caráter de capitania hereditária particular, né? Tinha um particular que cuidava dessas capitanias, administrava, lembra, de forma econômica e administrativa, tinha esse poder, mas vai acontecer que vai vir o Marquês de Pombal, tá certo? Ele vai, dentro do período de dois anos, mais ou menos aí, de 1752 a 1754, ele vai mudar o sistema administrativo e é nesse momento que ele vai retomando essas regiões e tirando do domínio privado, voltando para o domínio estatal, o domínio da coroa, o domínio público, né? Que era, então, de parte da coroa totalmente, certo? Bom, até aqui nós entendemos, então, o que é, de fato, e as pontuações importantes sobre as capitanias hereditárias. Tenho certeza que você entendeu. E aí vai ficar um ponto importante sobre a questão da história contemporânea, que é o quê? Isso explica a luta, tá certo? Do movimento sem terra, do MST, por exemplo. Por quê? O que é essa luta de forma resumida? É você, primeiro, observar que tem esse monte de terra, seis marias, capitanias hereditárias que foram colocadas na mão do Estado e na mão de particulares, foram improdutivas e até hoje elas são domínio de particulares e do Estado, né? Hoje em dia, muito mais de particulares do que no Estado, na verdade. Então, você tem famílias que elas dominam regiões inteiras, porque elas são donas da maior parte da terra. E aí tem um problema. Até hoje, grande parte dessas terras são improdutivas. E por que são improdutivas? Porque muitas dessas terras são guardadas, são seguradas, elas são protegidas, mesmo improdutivas, mas como a pessoa é um dono, para ele não interessa. O importante é que aquela riqueza está na mão dela. E como é que ele mantém a riqueza e o domínio como capitalista ou como imperialista, seja lá como for, né? Ele mantém o domínio e ele mantém a exploração em cima da população, porque ele é dono, né? Desse bem privado que é gigantesco e esse bem privado vai dar poder econômico para ele. Ele já tinha o poder de tudo contelado para ele continuar essa exploração. Enquanto isso, grupos que gostariam de ser muito produtivos e lutam pela justiça de dividir de forma mais igualitária uma terra que é improdutiva e dar, né? E na verdade, nem é dar, mas muito, muito do Movimento Sem Terra quer comprar um pedaço de terra que esses proprietários não querem nem vender. Eles querem comprar de uma forma, lógico, mais sutil, né? Uma forma mais maleável até porque, na verdade, tinha que dar essa terra para eles, mas eles até querem comprar, né? Para se tornar aquilo produtivo e produtivo para aquelas famílias, né? Que têm entendimento do campo, da questão agrária. Então, a briga é essa. Essa desigualdade com a distribuição de terra no Brasil ela é antiga, da colonização, né? Então, foi feito errado lá, está errado até hoje dando poderes para famílias e indivíduos particulares. Tá certo? Então, essa é uma pontuação importante para você entender política e história atual. Tá? Bom, é isso aí então. Espero que você tenha gostado. Gostou, curtiu, deixou o seu like, compartilha com a galera que estuda história com você, principalmente ensino médio, adora esse tema e deixa aqui se foi bacana para você, certo? Até o próximo vídeo, vê a nossa playlist. Quando acabar o vídeo aqui vai aparecer os quadradinhos de playlist de história aqui do canal. Vai lá dar uma olhadinha que eu tenho certeza que vou te ajudar com muito conteúdo. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.